Deus é refúgio e força Deus é refúgio e força Deus é refúgio e força São como nas dificuldades Se a terra tremer e as armas mutirem Eu não temerei, oh Deus Eu não temerei Ele é a igreja, as obras de Deus Seus admiráveis a Deus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Em toda terra Ele é amor Damos perdão E nos purifica Ele é ar Somos canção Celebraremos a presença Todo o tempo Deus é refúgio e força São como nas dificuldades Se a terra tremer e as armas surgirem Eu não temerei, oh Deus Não temerei Não temerei Não tem ele, não tem ele.